Uma ótima notícia para o dia de hoje, a Central está criando um novo quadro voltado para o esportes e quem vai conduzir esse quadro sou eu. Fala galera, tranquilo? Aqui é o Ragnar e hoje eu vou introduzir vocês ao novo quadro do canal. Passando as mais recentes notícias do cenário de esportes brasileiro e mundial, nesse quadro eu informarei vocês sobre o andamento dos campeonatos e as notícias sobre os seus times favoritos no mundo dos jogos. Então, sem mais delongas, SK Telecom e Cloud9 conseguiram a classificação para as quartas de final no Mundial de LoL. Neste domingo, dia 15, aconteceu a batalha pela decisão dos times que seguiriam para a próxima fase do Mundial. Sem muito esforço, SK Telecom e Cloud9 já passaram para a próxima etapa da competição, mas infelizmente não podemos falar o mesmo da Team Solo Mid, que levou uma pancada na cabeça da Team One que mal deixava o adversário respirar. Passando para o Dota 2, a SG acabou perdendo pontos e cai na fase de grupos do primeiro e menor do game. Infelizmente, a equipe brasileira deixou a desejar nos três confrontos que teve. Os combates foram de alto nível e os adversários dos atuais líderes do cenário deram um duro golpe no time. Com apenas uma vitória, a equipe dá adeus à fase de grupos, mas deixa o campeonato de cabeça erguida sabendo que deram o melhor de si. Já nos FPS, SK, o time brasileiro que dominou o mundo, perdeu nesta semana a liderança no ranking mundial de CS. Segundo o site hltv.org, a SK Gaming não é mais o líder do ranking mundial de CS. O time brasileiro perdeu duas posições e agora fica atrás do Astralis da Dinamarca e do FaZe Clan da Europa, que agora tomou lugar de líder no cenário de FPS. No próximo vídeo teremos mais notícias do cenário mundial do eSports, onde eu vou trazer a cobertura também de um dos jogos mais famosos do canal, o Overwatch. Para não perder nenhuma notícia, lembra de ativar o sininho do canal para ser notificado a cada lançamento de um novo vídeo e para sempre estar atento às últimas notícias. Agradeço a sua paciência, espero que tenha gostado do novo quadro e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho